Foi bom os outros produtos quando usava assim, mas depois que eu passei a usar o ferro de peixe nessa lavoura aqui, deu muita diferença, viu? Olha aí, jesueto. Esse aqui é o café que é o segundo ano de eu estar usando o ferro de peixe Baxol. Esse aqui tá com 90 dias de excletação. Foi por causa do Baxol nele com o ferro de peixe. E dei só uma pulverização ainda, que não deu tempo de fazer a segunda, sabe? Por causa do tempo que tá com muita chuva. Tô desbrotando agora, mas recomendo, viu? A lavoura deu bastante diferença, tá bonita. Não tem interesse de andar com mentira, porque é verdade mesmo, né? Que o produto foi bom, valeu a pena. Foi bom os outros produtos quando usava, assim. Mas depois que eu passei a usar o ferro de peixe nessa lavoura aqui, deu muita diferença, viu? Valeu a pena. A lavoura fica mais em conta pra gente pulverizar e cuidar dela. Recomendo, viu? Vale a pena mesmo, viu? E aí E aí E aí